E o Clique da Fé traz para você mais uma mensagem de esperança. Leia comigo agora esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como está o seu nível de esperança? Como anda o teu tanque de expectativas? Pois bem, tudo muda quando nós cremos que Deus revelou o quanto nos ama ao enviar-se o único Filho aqui à terra, levando-o a morrer em uma cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. Que a nossa esperança seja vinculada naquele que venceu a morte e nos concede vida, Jesus Cristo. Deus te abençoe.